Salve, salve galera! Muito bom dia! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou os Mário e essa aqui é a casinha que eu estou alguns dias, precisamente dois dias, isolado nesse local aqui. A liberdade tá ali. Tô preparando meu cafezinho. E o tempo como é que tá? Começou a chover agora, tinha dado uma aberturinha, né? Agora tá garoando, né? Mas daqui a pouco vai passar. Assim eu espero. Levantei cedo, são 6h36 e já tô com as coisas praticamente tudo arrumado. Barraca desmontada, tudo organizado. Só fazer o café, tomar, colocar as coisas pra dentro e arrumar a bike ali já era, tá? Quero ver se sai o quanto antes. Não tá frio, deve estar uns 17, 18 graus agora. Tá bem gostoso. Só preciso que pare essa chuvinha um pouco até eu chegar o asfalto ali. Tá show de bola! Vou sentir saudade desse local. Mato, sossego. A rodovia passa pra lá, bem lá longe. Dá uns 500 metros daqui. Aqui tinha um monte de terra, não sei o que que era. Preto e sujava tudo a casa, né? Deu qualquer... Cortei esses matos aqui, fiz tipo um trilho assim pra empassar, né? Pra não sujar a casa. Olha lá, ó. Por quê? Porque eu limpei a casa, gente. Eu cheguei aqui e dei uma limpada, varrida. Vocês viram nos vídeos anteriores, limpando a casa aí. Show de bola! É... Pra ter o mínimo de condição de ficar aí, claro, né? Mas a sujeira, a terra, essas coisas, a poeira que vai acumulando aí tudinho. E varrei com uma vassourinha de mato ali. Show de bola! Bora tomar café e partiu. Hoje não tem escapatória. Tem que ir. Não tenho mais comida. Água, até consigo aqui. Ah, deixa eu falar pra vocês. O vídeo de onde vocês viram, eu colhi coco. Sobrou dois coco ali. E eu cortei agora pra me levar, né? Deu quase um litro e meio de água. Dois coco, cara. Tem água pra caramba. Então água não vai faltar se eu precisar. Posso colher água da chuva, posso pegar água de coco, posso cortar mais coco lá que tem mais. O problema é a comida. Sem comida não dá. Não dá pra caramba. Chegou a hora gente, hora de partir, gratidão por esse lugar, gratidão por essa casa Obrigado por me receber, só tenho a agradecer esses dois dias que eu passei aqui, gratidão mesmo São 7h25, está a 20 graus, abriu o tempo agora, espero que continue assim Pela previsão vai ficar até meio dia, uma hora da tarde, acho que já estou lá em cima Bora pegar a estrada, vamos descer a ladeira, vamos ver o que rola Bora descer o trem aqui, está liso, choveu, vai descer bem devagarinho, olha escorrega Estou bem longe da estrada Aqui que eu peguei coco, nessa região aqui, arranquei os coco O portão está lá na frente e a rodovia também, a serra para subir Aqui eu vivi uma experiência incrível, dois dias isolado, não vendo a cara de ninguém Tendo que me virar com água, com comida até eu tinha ali, mas eu comi muito ontem, cacau e coco Além do coco, tomei bastante água de coco, estou com quase um litro e meio de água de coco aqui ainda Então, eu aproveitei bastante, foi uma experiência diferente, valeu a pena Acho que fazia tempo que eu esperava uma mini vivência dessa, se eu pudesse ficaria mais dias aqui também E só gratidão mesmo, vamos pegar essa serra e subir, tenho 31km até a BR-101 e é subida só De volta a la ruta, agora estou na estrada, vamos subir devagarinho, não tem pressa 7h30 ainda, hoje é domingão, espero que tenha pouco movimento aqui de caminhão Porque não tem acostamento, então vai estar mais de boa Olha só que lugar lindo, arborizado, mata nativa Show de bola hein gente Aquela casa que eu estava, no caminho, subindo para ela no mato, onde eu peguei os coco Ali tem um lugarzinho bom para acampar Quando eu entrei, eu vi aquele lugar e falei, aqui mesmo Só que eu falei, vou subir mais um pouquinho para ver onde vai Vai dar essa carreira aí, e subir, e deu nessa casa Mais uma vez eu falo, a gente tem que ousar sempre um pouquinho, sempre ir um pouquinho mais além Do que a gente está acostumado, e a gente consegue achar, às vezes, lugares incríveis Eu fazia isso em montanha Eu, Paula e Ione lá, sempre se arriscava E abria trilha, varamata e se divertia E foi por isso, ousando, que eu encontrei essa casa Senão estaria dois dias na chuva ali, no relento ali E lá eu tive uma estrutura boa Ó, saí ali na estrada da porteira onde estava ali da casa Uns 500 metros, olha aqui, ó Tem rio aqui embaixo, gente, é um riozão grande pelo jeito Eu não sei se é porque choveu bastante que está essa barulheira, ó Olha, gente, que lago bonito, ó Parei para mostrar para vocês aí, ó Estou numa vila, um vilarejinha Eu estou subindo a serra, mas está de boa subindo Agora dei uma descidinha, está bem tranquilo, assim Estou com 5km já rodado, então está bem suave E olha que interessante, a imagem está escura, né O sol está nas minhas costas E isso significa que eu estou no caminho certo Eu estou indo para o oeste O oeste da Bahia, que é onde fica a Chapada Estou muito feliz que agora estou cada vez mais perto Do meu destino final Final Chão de bola Não sei se é final, assim, final porque eu Porque eu queria chegar lá, né, faz tempo Pô, de bicicleta é só gratidão Mas chegando lá não vai parar a viagem não Vai continuar, né Eu digo que lá é meu destino final para Cumprir o meu objetivo Que eu tinha em mente, né Que eu tenho em mente Depois de lá em diante Tudo que vier é lucro O importante é chegar lá Hoje estou agradecendo bastante Tive uma experiência boa lá na casa Queria ter vivenciado mais coisas Eu não consegui me entregar do jeito que eu queria ainda Mas vou fazer isso Eu vou achar um lugar bacana Para me entregar da forma Como eu sonho, como eu imagino Vamos ver, você vai ver só Há uma igreja no caminho São Fidel Fidel Acho que é isso Tá escrito Tipo foi escrito a mão ali Mas tá meio apagado Não dá para ler direito Tem bastante água aqui, bastante rio Passei alguns já Esqueci de falar Hoje no café da manhã Teve coco Água de coco Não, cacau não Mas teve castanha do Pará Castanha do Caju Teve bolacha de Biscoito de milho E banana Só gratidão então E tomei um café, é claro Mas já levantei de manhã tomando água de coco Massa hein gente Olha o barulho de cachoeira Tá longe Mas tem uma cachoeira ali E tem estrada de terra E choveu E tá cheio de barro E eu não vou Nem pensar É gente, o bicho agora começou a pegar A serra começou agora de verdade Eu tava subindo mas tava bem de boa Agora o bicho pegou O que que eu vou fazer? Empurrar Bora empurrar Perdi o orgulho Perdi a vergonha E só tô empurrando Tô nem aí Bora empurrar a bike Deixar o orgulho A vergonha de lado E não tem porque né Empurrar faz parte É bom Faz exercício diferente Galho na rua Galho na rua Tirar né Pode provocar um acidente Hoje De qualquer jeito De qualquer jeito Dego achar um lugar Que tenha banho Que tenha banho Eu estou há quatro dias sem banho Quatro dias com a mesma roupa Toda a roupa A mesma roupa Roupa de quatro dias atrás Então tá uma meleca Tô tomando um banho de gato lá Com um pouquinho água Bom dia Bom dia Mas hoje eu preciso de um banho De verdade Preciso lavar essa roupa Luva Tudo Tamanhaca Conta pra mim aí Se alguém já ficou mais de um dia Sem tomar banho Claro Tirando as regiões frias Que nem de Curitiba E que esteja em movimento Fazendo, trabalhando Fazendo alguma coisa Em casa não vale né O cara fica em casa lá Um dia de frio A pessoa né E não toma banho Isso é normal ficar um dia Dois dias sem tomar banho Conheço gente que faz isso Eu quero ver na estrada Trabalhando Suando Ficar um, dois dias sem tomar banho Conta aí Quem já passou por essa experiência Fora os montanhistas Os trilheiros que vão pra trilha Montanha também né Que eles já estão acostumados A ficar pelo menos dois dias sem tomar banho E a pergunta é Será que eu sei tomar banho ainda? Depois de quatro dias sem banho Vamos ver Vamos ver É vai estar difícil gente Está tudo grudento Mas não adianta trocar de roupa Porque eu estou Como eu não estou tomando banho direito Só vai sujar mais roupa E vai ficar fedido do mesmo jeito Não dá nada Faz parte Olha uma paradinha para comer Tem o coco Castanha E Banana Pensava que era cacau né Gente eu venho sentindo um negócio desde ontem O corpo pesado Parece que está carregado Assim No pedalar eu sinto mais peso Também Assim E eu não sabia o que que era Agora eu descobri É a sujeira A craca Tantos dias sem tomar banho Estou carregando peso Estou carregando peso esse A hora que eu tomar um banho Vou eliminar peso PSA EM ESCALO PODolfo olha só, me despedindo da costa do Dendê tem uma fazenda aqui, uma chaca, tem umas casinhas ali e ali já tem outra placa, bem vindo a costa do Dendê é isso gente partiu, dá 10 km está a BR-101 já estou chegando já e a missão é achar um posto que tenha uma estrutura boa que possa me dar abrigo banho achei um pé de pitanga carregado de pitanga na beira da estrada mas não quero falando no vídeo de ontem que só tinha visto com a cal amarela aqui encontrei o vermelho coisa mais linda, bem vermelhão show né os pés das folhas são vermelhos também olha esse pé aqui está carregado do vermelho não sei se é vermelho roxo que cor que é essa daí não sei se dá para ver vou tirar uma foto e deixar aí para vocês olha eu até pensei em pegar um só não peguei porque eu não sabia qual que era o maduro porque o amarelo eu sei que o amarelo está maduro porque ele é verde amarelo está maduro esse aí não tudo roxo tudo vermelho daí não sei daí não peguei deu vontade e outro eu já comi bastante cacau agora eu queria saber experimentar para para ver qual que é a diferença de gosto do amarelo para esse daí porque eu não sei fiz uma paradinha aqui tem uma igreja ali embaixo olha que bacana amarelo show de bola estou chegando já na BR na BR-101 são 10h30 ainda então está show de bola gente estou na BR-101 já agora eu corri para o posto consegui BR-101 de volta na BR-101 pelo menos o acostamento aqui é bom show de bola acostamento largo e bem feito estou a 10km do próximo posto já estou com 31,5km partiu olha eu gente o posto que eu estava à procura me lasquei está desativado não tem nada aí gente nada e é uma chuva lá para frente chuva o que eu faço agora? 11h30 já estou com fome estou com muita fome eu vou estar comi comida hoje arroz, feijão vamos ver se a gente ache um lugar aí mas não está tendo nada na estrada aí fazer o que né olha gente estou no limite de município entre Valência e Laje estou entrando em Laje e está começando a garoar então bora colocar a roupa de chuva quer dizer tirar o calçado e deixar a capa preparada está quente para caramba é agora que eu tomo banho nem que seja de chuva já falei que hoje não tem escapatória nem que seja de chuva vou tomar banho bora lá se arrumar pegou legal a chuva gente vou tomar banho de chuva gente do céu vou tomar banho de chuva gente agora sim toma um banho de chuva para ficar limpinho partiu chuva está bom demais está bom ai meu Deus hoje tem que conseguir um banho quente na verdade hoje eu vou ter que conseguir um lugar bom para esse caso carregar o powerbank estou sem energia chuva chuva no coco quer dizer na cabeça olha só estou saindo do posto aqui o posto que eu queria chegar é consegui um almoço um prato feito e detalhe até pensei em ficar aqui mas tem mais dois postos uma 6km e outra 8km eu vou dar mais uma tocada é cedo ainda são 1,5km agora aqui o banho é 5km eu vou dar uma tocada para frente ali vou dar uma adiantada porque amanhã eu fico menos quilômetros para chegar na próxima cidade parou a chuva agora me molhei mas não chegou a molhar para mim tomar um banho vou ter que tomar um banho de chuveiro não adianta a chuva foi fraca mas tamo junto agora tem uma subidinha só e o resto é só plana e descida partiu mas também eu vou dar um banho olha só que rio bonito gente eu tô em Laje na Bahia aqui esse riozão cheio bonita a formação dele é bonita assim no lado né os campos aí a mata baixa ele é um rio cheio grande mesmo assim não sei se é porque choveu mas é bonitão vai embora no meio do vale da montanha lá tem montanha para os dois lados ali morro né olha só desse ângulo que legal e tem uma vila ali embaixo aqui é de Laje olha essa aqui é a entrada de Laje a força da pedra o verde do vale massa slogan né mas tá 17km para dentro ali eu vou seguir pela 101 saudade que eu estava de ver esses relevo assim lugares mais altos que eu não tô tão alto tô a quase 300 só mas é uma configuração diferente tava com saudade ó chegando no posto já em Laje posto de Jaguaripe talvez aqui seja minha casa vamos ver vamos ver se consigo algo aqui então deu certo no posto aqui mandaram ir lá no outro posto a 2km tem outro posto se não der nada lá eu vou tomar um banho vou comer do mato será que aqui não é seguro não sei o que não tem vigia é a mesma ladainha de sempre bora lá se não der lá a gente se abastece de água e partiu para o meio do mato é isso que eu faço de melhor por isso que eu não tô por isso que eu não tô curtindo mais posto aí somente aqui na Bahia uma lenga-lenga pelo amor de Deus ó cheguei nesse outro posto aqui é um posto da Ipiranga vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui se eu não conseguir vou partir para no meio do mato vamos ver atualizando vocês olha o capacete errado aqui né não é errado eu não deixei por causa do sol é não deu certo aqui no posto uma enrolação um ficar jogando para o outro tem que ver com o vigilante que chega à noite e blá 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 eu não gosto disso vou partir ia tomar banho nem vou meu negócio é ficar no meio do mato ninguém mexe o saco não tem segurança não tem que ficar pedindo para ninguém é a melhor coisa aqui aparecer um beco e me enfio ou se não em na cidade lá que eu vou ter que parar lá para para trabalhar uns dias aí ó gente achei meu localzinho que eu vou dormir hoje e vai ser aqui é só que tem um porém e tá vindo chuva e eu vou enfrentar chuva aqui e bora lá vou montar barraca antes que chove bom gente que acontece aqui eu cortei um monte de mato fiz até a porração aqui porque terra aqui é barro né se chover eu cortei a complicar para não sujar muito a barraca fiz tudo perdi maior tempo tava montando a barraca já tava montando a barraca que já desarmado a gente já tava erguendo ela e me vem uma intuição assim para me dizer para não ficar né de uma olhada volta aqui tô bem no alto aqui mas alguma coisa foi para não ficar então vou tocar para frente gente só que tem um problema já são quatro e vinte da tarde eu tenho 15 caindo pela frente tem uns morro para subir ainda eu vou chegar de noite na cidade eu vou ter que procurar uma pousada um lugarzinho barato ainda a menos que eu acho uma casa abandonada vamos ver vamos ver o esquema é ter fé acreditar que tudo vai se resolver eu vou dormir em algum lugar não sei onde mas eu vou acredito confie olha só o visual gente tá escurecendo já tempo um lado tá fechado outro lado nem tanto bonito né vai ter confessar uma coisa para vocês essa lomba aqui tá feia tô cansado hoje tá sendo muito para mim mas vai dar tudo certo vamos chegar lá falta 11 km ainda essa lomba não acaba nunca Jesus vamos vencer vamos ter fé gente não para mais de subir gente quase uma hora já pedalando subindo é muito longa essa subida e hoje tomei na taca hoje tomei na tarraqueta legal ó que lindo gente pôr-do-sol quer dizer o pôr-do-sol pôr-do-sol já foi já foi né mas tá um clarão atrás das montanhas tô chegando na cidade acabou a subida eu acho hoje né agora em busca de um lugar já são cinco e dez já escurece mais cedo e daí já tem que procurar um lugarzinho aí cara tomara que eu acho a pousadinha bem barata e eu não sou muito de pedir né faz tempo que eu não peço mas se alguém quiser contribuir aí com pics me ajudar ficarei muito agradecido tá me ajudando na hospedagem alimentação aí show de bola olha gente tive que parar aqui para registrar isso o pôr-do-sol com as mais lindas atrás da montanha as nuvens por cima entre a montanha nuvem tá o sol fazendo todo esse reflexo olha a foto que linda né show de bola 5 e 18 da tarde olha que maravilha que beleza para aproveitar esse momento só gratidão né aos pássaros voando não sei se é um durinha que quer gratidão tô cansado mas sou grato hoje foi uma pegada forte serra chuva muita subida aqui na 101 também e cansado né já tô com 70 km quase eu vou fechar com 73 para mais mas tá bom eu tenho que agradecer porque afinal de contas eu tenho saúde estou assim estou fazendo isso porque eu tenho saúde eu tenho disposição e você também pode fazer isso se tem saúde e disposição corre atrás beleza já ganhei meu dia com esse pôr-do-sol olha essa GoPro não dá para ter uma noção mas tá lindo 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 os raios por cima das nuvens assim nossa tá muito show aquela nuvem caiu bem na frente do sol só alegria Deus é maravilhoso né gente fala sério é ou não é e olha como as pessoas mudam há um tempo atrás nem ia ver isso hoje eu parei tira foto filmei tô aqui conversando agradecendo tô cansado tô mesmo mas um momento desse não pode não podemos perder tá show de bola aproveite olhe mais para o céu para o sol para a lua para as estrelas aproveite Deus nos deu os dois olhos dois olhos vamos honrar isso lindo e aí o boizinho olha só lá lindos olha lá o pôr do sol lá não olhe para mim eles olham para mim olha para o sol lá sol tá bonito acho que eu sou mais bonito que o sol fazer o que né o plano de exato não é todo mundo olhando é é o boi boi o perímetro urbano Santo Tão de Jesus partiu achar uma hospedagem gente só vou finalizar esse vídeo cheguei encontrei uma pousadinha aqui cinquenta reais a diária tá ou cinquenta e cinco café na manhã que é pão ovo café e leite para mim tá ótimo então paguei cincão ali show de bola e pó que capricho com a minha branca sol branco tudo aí isso é ponto positivo que a maioria do lugar que eu chego é tudo escuro os caras não lavam você vê que tá fedido aqui dá para ver que tá tudo limpinho tudo em ordem banheiro no quarto tá já são mais de seis horas passadas eu fiz 71 km hoje foi bem puxado mesmo tô cansado preciso recarregar meus power bank tá tudo zerado então amanhã será um novo dia tá bom amanhã eu vejo o que eu faço gratidão tamo junto e nos vemos no próximo vídeo tá bom deixa o like compartilha deixa a mensagem acabou a bateria da gopro então deixa o like compartilha deixa a mensagem aqui abaixo diga o que você achou desse dia desse perrengue aí que foi puxadinho aí tá bom e só gratidão tá se tá chegando agora se inscreve no canal me ajuda que me dá aquela força e tamo junto Deus abençoe a sua vida abençoe a família de vocês também tamo junto e até o próximo vídeo vou tomar um banho e descansar que eu quero relaxar fui até o próximo vídeo Música 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 Música